Se disseram de mim E foi que eu errei Se disser como te magoei Eu peço perdão E fico contigo Eu te quero, você Sabe bem, já provei E quem ama também Tem suas brigas, eu sei Só me diga onde foi que eu errei E perdoe Tantas vezes a gente brigou Só você sabe o jeito que sou Eu não me conformo em te ver magoada Se eu errei, você sabe, não foi por querer Amanhã de manhã, quando o dia nascer Me abraça e me beije E diz que me adora Não sou capaz de sair pela burra Pra dar a verdade que é minha e sua A outra pessoa com beijos e abraços Que não sejam seus Sem lhe atender Se você me procurar Eu me mostro que vem E essa boca é sua Te quero em meus braços Te quero de novo Meu amor de Deus Tantas vezes a gente brigou Só você sabe o jeito que sou Eu não me conformo em te ver magoada Se eu errei, você sabe, não foi por querer Amanhã de manhã, quando o dia nascer Me abraça e me beije E diz que me adora Não sou capaz de sair pela rua Pra dar a verdade que é minha e sua A outra pessoa com beijos e abraços Que não sejam seus Sem lhe atender Se você me procurar Eu gosto que vem E essa boca é sua Te quero em meus braços Te quero de novo Pelo amor de Deus